Fala pessoal, tamo aqui em Guarapuava com o Tonho, né Tonho? Tamo aqui na F377 Acompanhando aqui ó, o trecho, tá longe que deixa eu mostrar do outro lado Esse é lá, né Até no fim do mundo lá, né Tonho Neto, é longe, né Tonho? Tamo aí ó, tá caindo sol, acabamos fazer um vídeo lá, né Tonho, vamos publicar Se vocês quiserem deixem nos comentários e depois vem conversar com o povo aí, né Tamo aqui, amo